Eu vou começar com a Natália, que está acompanhando o caso de uma família que está pedindo justiça pela morte de Nilza Avelino, ela que morreu em 2020. O suspeito do crime, o companheiro da vítima, continua foragido, né? Continua foragido. Então, a Natália vai trazer mais detalhes aí. Natália, muito bom dia. Oi, Eloares, bom dia pra você. Eu vou relembrar aqui um pouquinho desse caso. Tenho certeza que você vai se lembrar, quem está em casa também. A Nilza foi morta com pancadas na cabeça pelo até então companheiro dela, o José. Eles estiveram juntos por sete anos. Depois desse crime, ele simplesmente desapareceu, por isso a grande suspeita de que ele tenha cometido esse crime. Na época, a filha da Nilza ligava pra ela, né? Aquelas ligações que a gente costuma fazer pra mãe da gente, pra saber se tá tudo bem. E quem atendia o telefone era ele. Esse detalhe ficou marcado na cabeça de todo mundo, porque ele dizia o seguinte, ó, sua mãe tá aqui, tá tudo bem. Ela não vai atender a ligação porque ela tá fazendo um jejum de telefone. Ela tá fazendo um jejum de ligações. Então, tô respondendo aqui a ligação, mas pra te dizer que tá tudo bem. E nisso foi ganhando tempo, quando a filha foi até a casa da mãe, cerca de quatro dias depois dela ter sido assassinada, encontrou o corpo da mãe já no chão. Enfim, aquela cena triste. Eu estive com a família hoje. A filha se sente muito culpada, enfim, carrega esse sentimento de culpa e uma tristeza muito grande. Principalmente porque esse homem, até hoje, o crime vai fazer quatro anos, até hoje ele não foi localizado. Eu tô aqui em Trindade, na delegacia que faz essa investigação, delegada Cássia Borges tá aqui. Delegada, ele é considerado foragido. Por quê? Qual é essa situação? Bom dia. Certo. Bom dia, bom dia a todos. Então, como você bem falou, o caso aconteceu em 2020 e na ocasião o que foi mais estranho foi realmente ninguém ter notícias dele. Nem a família, nem amigos, nem o local onde ele trabalhava. Então, quando a filha da Nilza chegou até o local, ela teve que chamar um chaveiro, porque ela chamou lá e ninguém atendeu. Chamou um chaveiro, entrou com as vizinhas, encontrou o corpo da mãe já em estado de decomposição. E como você bem disse, ela morreu por traumatismo craniocefálico, tinha uma marreta no local. Então, os peritos depois, eles correlacionaram isso na perícia, que ela morreu com uma marretada na cabeça. E a casa, com exceção do quarto em que a Nilza foi encontrada, ela estava em perfeito estado. Não havia nenhum tipo de chave da casa, a casa estava trancada, a casa não havia sido arrombada. Só havia desaparecido alguns objetos pessoais dele, como roupas. Mas até a carteira dele ficou no local, o carro dele ficou no local. Na ocasião, em 2020, os advogados, alguns advogados chegaram a falar informalmente que ele iria apresentar-se, que ele iria ser ouvido, que daria sua versão, mas isso não aconteceu. Razão pela qual foi pedido a prisão deste homem, por ele ser suspeito desse crime. Até então, o relacionamento era considerado um relacionamento saudável, sem intercorrências, mas no dia do provável assassinato, a gente estima que foi dia 10 de fevereiro de 2020, alguns vizinhos ouviram barulho de coisas caindo, ouviram barulho de briga, mas não conseguiram identificar o teor da briga. Existe uma vizinha que fala que até ouviu um gemido, que ela reconheceu ser da vítima, e o barulho de um objeto arremessado. Então, todas essas circunstâncias, o fato de não ter mais ninguém morando na residência, a residência não parecer ter sido arrombada, e este homem ter evadido-se do local, não ter prestado esclarecimentos, ainda que regularmente intimado, inclusive por advogados, faz a gente ter essa convicção de que foi sim um feminicídio que ele cometeu esse crime. A família fala, inclusive, pelas fotos que a gente consegue, inclusive, mostrar da News agora, ela era uma mulher muito alegre, gostava de dançar, usava, inclusive, aquelas roupas mais curtas, que talvez o homem tivesse ciúmes, mas, pelo contrário, ele a incentivava, né? Era esse companheiro que incentivava a mulher a estar muito bonita, produzida, ir para festas e tudo mais. Por isso, a família ficou tão espantada pelo fato dele cometer esse crime. Qual tem sido a dificuldade da polícia de localizar este homem? Ele pode ter saído daqui, enfim, tudo que a senhora puder dizer, que eu sei que tem muita coisa aqui que corre em segredo, mas pode estar usando uma outra identidade, pode estar disfarçado? Sim, realmente, os relatos são pela família, que era um bom relacionamento, sete anos de relacionamento, mas, realmente, a filha suspeitou ali naquele ano que esse jejum de celular estava um pouco estranho para a mãe dela, mas fez o que pôde, inclusive, pediu que parentes fossem lá ver, e viram a Nilza lá, antes, sobre ele. Então, a gente tem esse mandato de prisão, acho que a gente até divulgou aí, o Loares, para que seja veiculado, inclusive, nacionalmente. A gente suspeita que este homem, ele possa estar usando até uma identidade falsa. Já fizemos diligências, todas as informações que chegam até a Polícia Civil, a gente realiza diligências para tentar localizar, já tentamos localizá-lo, inclusive, em outro estado da federação. Então, por isso, essa suspeita de que ele possa ficar em Goiás, ou, às vezes, até ficar ali transitando em alguns estados próximos, e talvez... Até porque ele está comendo, está se vestindo, está precisando de dinheiro, provavelmente, até está trabalhando em algum lugar, usando uma identidade falsa. Sim, sim. Familiares dele não nos dão notícia, mas a gente imagina que ele possa estar fazendo isso. Então, assim, realmente é reconhecer possíveis características físicas, ainda que ele se apresente com outro nome. Pode ligar para o 97 da Polícia Civil, ou até, se for em outro estado, pode procurar ali uma força de segurança local, que este policial, militar, civil, enfim, ele vai conseguir acessar no Banco Nacional dos Mandatos de Prisão, e, posteriormente, fazer uma identificação para ver se trata da pessoa que a gente está procurando. E até, às vezes, se for algum familiar ou amigo que estiver dando abrigo para este homem, que sabe onde ele está, e, às vezes, está com dó, vai ser preso, vai ficar na cadeia, vai, gente, tem que pagar pelo que ele fez. É importante a gente destacar que esse telefone, 197, a pessoa não precisa se identificar, é sigilo absoluto. Isso, o sigilo é totalmente absoluto, não precisa de dar nenhuma informação pessoal. Importante dizer também que a pessoa que acolhe, que ajuda um criminoso que cometeu um crime, ela também pode responder por um crime por ela própria. Então, às vezes, pensar na vítima é um caso muito grave, muito sério. Se ele tivesse apresentado, se defendido, dado sua versão, não tivesse foragido, talvez não estivéssemos achando que ele tinha tanta culpa. Mas, realmente, a gente está, esse ano, e usando esse canal, agradecendo até a vocês, para tentar encontrar mais pistas para que a gente possa ir atrás e tentar localizar esse investigado. Um dos advogados, Oloares, a gente não sabe quantos são, ou se são pessoas diferentes, desse homem, do José Rodrigues, chegou a entrar em contato com a filha da Nilza na época, porque ele queria pegar de volta um carro que o casal tinha comprado. E aí, ou seja, está precisando de dinheiro, está vivo, está em algum lugar, está em contato com o advogado, vivo, provavelmente, ele está, e escondido em algum lugar. Então, se você está vendo essa foto que a gente está divulgando, reconhece este homem, talvez não pelo nome de José Rodrigues, talvez por um outro nome, cabelo está maior, cabelo está raspado, enfim, preste bastante atenção nesse rosto, a denúncia, ela é necessária nesse caso, porque no mês que vem, este crime vai completar quatro anos, viu? Então, fica aí, reforçando, se você sabe onde está esse homem, José Rodrigues de Souza, você pode ligar para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil de Goiás, e caso você está nos vendo em outro estado, você pode acionar as polícias aí do seu estado. Ou seja, se ele não tivesse nenhuma culpa, ele não teria fugido. Então, está mais que na cara que ele tem culpa nessa história, porque vivia com essa mulher há sete anos, a casa não foi arrombada e ele sumiu, ou seja, alguma culpa no cartório, ele deve ter nesse caso aí. Então, a gente continua, Natália, acompanhando e também pedindo a colaboração do telespectador para que ele seja localizado e levado para trás das grades. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí à polícia, né? Não vamos desistir nunca. Ontem nós mostramos um caso aqui de um homem que foi preso dez anos após o crime, e esse aí a gente vai continuar de olho também. Obrigado.